Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez através desse culto online para juntos aprendermos da palavra de Deus e edificar nossa fé. Queremos desejar boas-vindas aos amigos, que os irmãos fiquem à vontade agora para nós estarmos na presença de Deus, na medida que os irmãos forem chegando aí, vão reagindo à nossa live, dando um ok, vamos aqui estarmos organizando. Glória a Deus! Estamos, a partir de agora, conectados com o Espírito Santo e que Deus possa estar presente nessa live, para que nós sejamos edificados por Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Pintou minha vida com o sal e derramado Glória a Jesus! Pintou minhas vestes com o branco da santidade Sejam bem-vindos! Pintou meu interior com sua glória Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele pintou minha vida Pintou minha vida com o sal e derramado Estaremos fazendo a leitura Estaremos fazendo a leitura Os irmãos que estão já conosco aqui ao vivo Possa estar se preparando aí, tá bom? Vai ser no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 Caso os irmãos queiram acompanhar A paz do Senhor, irmã Isabel Deus abençoe Seja bem-vinda, minha irmã Amém! Clemildes, Biano Sejam bem-vindos Pai do Senhor, irmã Caça Deus abençoe No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 É a passagem que nós iremos fazer a leitura E iremos meditar um pouco Amém, irmãos? No evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 Para a nossa meditação Vão entrando, vão dando um ok Confirmem a sua presença Amém? Amém? Nós estaremos em breve fazendo uma oração E logo após estaremos fazendo a leitura Da palavra para a nossa meditação Se os irmãos puderem compartilhar Com os amigos do Facebook Para poder estender a oportunidade Dos nossos amigos também Participarem conosco desse culto Sejam bem-vindos Todos os nossos amigos Participem conosco Fiquem aí até o final Do culto Por certo Por certo Deus tem uma palavra Para você essa noite Em nome de Jesus Deus tem uma palavra Para nós Estarei fazendo uma oração E logo após E logo após estaremos fazendo a leitura Da palavra de Deus Tá bom? Vamos orar Meu Deus Meu Deus em nome de Jesus Nós nos colocamos aqui Diante da tua presença Nessa oração Senhor Meu Deus e nesse momento Para te pedir O Senhor Vim estar tomando a direção Desse culto Meu Deus E que através Meu Deus Dessa live Senhor Meu Deus a tua palavra Possa alcançar Meu Deus Meu Deus Uma grande parte Das pessoas Que estão Precisando de ouvir Meu Deus A sua palavra Senhor Toma meu Deus Os meus amigos Do Facebook Senhor Os amigos Meu Deus Dos irmãos Que estarão compartilhando Essa live Meu Pai E que Espírito Santo Meu Deus Possa estar Trabalhando de uma forma Especial Na nossa vida Nos dando paz Nos dando alegria E trazendo Meu Deus Edificação Para nossa vida Senhor Meu Deus Toma os irmãos Meu Pai Que tem nos acompanhado Meu Deus Desse culto Senhor Os irmãos Meu Deus O nosso ministério Meu Deus Os demais irmãos Meu Pai De outras denominações Que tem participado Conosco também Que o Senhor Possa estar alcançando Meu Deus A necessidade De cada um Senhor Meu Deus Através da sua palavra Meu Deus Estou nessa situação Meu Pai Que já vai Fazendo quatro meses Meu Deus E tantas vidas Sendo ceifadas Meu Deus Com esse Com esse mal Senhor Meu Deus Visita as pessoas Que estão Contaminadas Repreende Essa força Do diabo Em nome de Jesus Alcança Meu Deus Os Meu Deus Os enfermeiros Os técnicos De enfermagem Os médicos Meu Deus Todas as pessoas Que compõem o grupo Meu Deus Da equipe Da saúde Visita Meu Deus E abençoa Dá o livramento Cuida Meu Deus Dessas pessoas Visita Meu Deus Os leitos Meu Deus Meu Deus De hospital Senhor Meu Deus Visita Meu Deus O CTI Meu Deus Onde quer Meu Deus Que esteja Agora um paciente Precisando Meu Deus Do milagre Alcança Meu Deus Pela sua infinita Misericórdia E livra Meu Deus Essa pessoa Meu Pai Desse mal Em nome de Jesus Deus querido Colocamos Essa situação Em tuas mãos Que o Senhor Pela sua infinita Misericórdia Venha Meu Deus Está agindo Meu Deus Resolvendo Meu Pai Essa situação Para que nós Possamos voltar Meu Deus A nossa vida Normal Continua Conosco Meu Deus É o que nós Te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Deus abençoe Os irmãos O Pai do Senhor Irmão Nivaldo Os demais irmãos Que estão Já conosco Nós estaremos Fazendo a leitura Da palavra De Deus No Evangelho De Lucas Capítulo 10 E versículo 38 Queria que os irmãos É Acompanhassem Conosco Em nome de Jesus É bem conhecida Essa passagem Mas a gente Mas a gente vai meditar Juntos Nessa Nessa passagem Tá bom Livro de Lucas Capítulo 10 A partir do versículo 38 Diz assim E aconteceu Que indo Eles De caminho Entrou Jesus Numa Aldeia E certa Mulher Por nome Marta O recebeu Em sua Casa E tinha Esta Uma irmã Chamada Maria A qual Assentando-se Também Aos pés De Jesus Ovia A sua Palavra Marta Porém Andava Distraída Em muitos Serviços Então Aproximando-se Disse Senhor Não se te dá De que Minha irmã Me deixe Serviçó Diz-lhe Que Me ajude E Respondendo Jesus Disse-lhe Marta Marta Estás Ansiosa E Afadigada Com Muitas Coisas Mas Uma Só É Necessária E Maria Escolheu A boa Parte A qual Não Lhe Será Tirada Amém Que Deus em Cristo Nos Abençoe Na Meditação Dessa Palavra Bem Nós Vamos Falar Um Pouco Dessa Visita Que Jesus Fez A Casa De Marta Não É Aquela Mulher Teve um Grande Privilégio Privilégio Esse Foi De Receber O Senhor Jesus Em Sua Casa Então Quando Jesus Chega Na Casa De Marta Foi Comprovado Né Que De fato Ela Teve Essa Honra De Ter Jesus Diretamente Dentro Da Sua Casa São Tantas Pessoas Que Gostariam Em Um Momento Como Esse Que Jesus Tivesse Diretamente Dentro Da Sua Casa Envolvido Com A Sua Família Sendo Assim Tantos Problemas Que Existem No Seio Da Família Deixariam De Existir Problema De Vício Problema De Guerras Espirituais Tribulações Que O Senhor Poderia Estar Resolvendo Mas Consequentemente Por Falta Da Presença Do Senhor Jesus Essas Coisas Não Estão Acontecendo E As Pessoas Tentando Resolver Na Força Do Braço Tentando Resolver Com A Sua A Sua Própria Força Mas No Caso De Marta Ela Teve Um Grande Privilégio Que Jesus Entrou Diretamente Na Casa Dela Isso Não Significa Que Para As Pessoas Que Não Tem Jesus Diretamente Na Sua Casa Que Não Tem Jesus Diretamente Na Sua Família Ele Não Queira Se Tornar Participante O Desejo A Intenção Do Senhor Jesus É Justamente Isso Fazer Parte Das Famílias Se Tornar Participante Dos Sonhos Dos Propósitos Na Vida Das Pessoas Mas A Questão É Que Na Maioria Das Vezes As Pessoas Não Têm A Sensibilidade De Receber Jesus Na Sua Casa De Receber Jesus Na Sua Família Tem Muitas Pessoas Que Acham Que Jesus Ele Entra Na Vida Da Pessoa De Qualquer Jeito Que Ele Entra Na Vida Da Pessoa Forçado Só O Fato De Jesus Ser Misericordioso Ter Amor Pela Vida Do Homem Querendo O Homem Ou Não Né Jesus Acaba Entrando Na Força E Se Tornando Participante Na Vida Dessa Pessoa E Não É Assim Que Funciona Não É Se Caso A Pessoa Quiser Se Caso A Pessoa O Aceitar No Livro De Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Jesus Falou Por isso Que Estou A Porta E Bato Se O Homem Ouvir A Minha Voz E A Porta Eu Entrarei Cearei Com Ele E Ele Com Migo Então Jesus Tem a Forma De Nos Despertar Que É O Bater Na Porta Não É De Acenar Para Nós Que Ele Está Querendo Ele Está Desejando Fazer Parte Da Nossa Casa Ele Está Desejando Fazer Parte Da Nossa Família De Fazer Parte Dos Nossos Sonhos De Fazer Parte Dos Nossos Propósitos Então Quando O Homem Tem a Oportunidade De Ouvir Essa Voz De Se Convidar A Fazer Parte Da Vida Do Homem Da Família Automaticamente Ele Tem Essa Sensibilidade De Abrir A Porta É Dar Vazão Para Que Jesus Entre É Permitir Que A Presença Dele Seja Introduzida Na Sua Casa E Marta Teve Esse Privilégio De Jesus Entrar De Jesus Fazer Parte Literalmente Da Casa Dela E Quantas São As Pessoas Que Mesmo Passando Por Algumas Dificuldades Porque Esse Mundo Ele Traz As Aflições Passando Por Algum Tipo De Luta Mas Que Já Teve O Privilégio De Ouvir Essa Voz De Despertamento E Que Já Abriu A Porta Para Que Jesus Entrasse Na Sua Casa Para Que Jesus Entrasse Na Felizmente Para Glória De Deus A Gente Já Consegue Ver Os Passos De Jesus No Meio Dessa Família A Gente Já Consegue Ver Os Sinais Da Presença De Jesus Dentro Dessa Casa E Nós Glorificamos A Deus Que A Partir Do Momento Que Jesus Entrou De Fato Houve Mudanças De Fato Houve Transformações Mudanças E Transformações Essas Que O Homem Não Conseguia Manter A Sua Família Né Em Uma Condição Que Ela Está Vivendo Hoje Só Jesus Pode Fazer Isso E Se Os Irmãos Conseguem Enxergar A Participação De Jesus A Partir Do Momento Que Você Abriu A Sua Porta Para Que Ele Entrasse Glorifique A Deus Exalte O Senhor Jesus Por Esse Privilégio De Jesus Se Tornar Participante Da Sua Vida De Jesus Se Tornar Participante Da Sua Casa A Bíblia Diz Que Quando Jesus Entrou Na Casa De Marta Tudo Bem Que Ela Teve Esse Privilégio Mas Consequentemente Quando Jesus Já Estava Dentro De Sua Casa O Que Era Para Ela Fazer Ela Acabou Não Fazendo Porque Jesus Na Verdade Ele Ele Tem Nos Ensinado De Como Nós Estarmos Vivendo Uma Vida Relacionada Com Ele E Os Princípios Da Sua Orientação É Que Nós Priorizemos O Reino De Deus As Coisas De Deus No Livro De Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Ele Nos Ensinou Assim Buscai Pois Primeiro O Reino De Deus E A Sua Justiça E As Demais Coisas Vos Serão Acrescentadas Esse Foi Um Ensinamento Do Senhor Jesus E Quando Jesus Entrou Na Casa De Marta Que Foi Um Privilégio Muito Grande A Bíblia Diz Que Marta Começou A Se Envolver Com Os Serviços Da Casa E Achando Ela Que A Maneira Que Ela Adotou Com Jesus Ali Presente Seria A Maneira Exata E Que Jesus Concordaria Com A Atitude Dela E Marta Tinha Uma Irmã Chamada Maria Que Inclusive Nesse Dia Estava Na Casa Dela Também E Quando Jesus Entrou Naquela Casa Ela Foi Atraída Pela Presença Do Senhor Jesus E Quando Jesus Começou Falar Da Palavra De Deus Jesus Começou Falar Das Escrituras Se Maria Estava Fazendo Alguma Coisa Naquela Mesma Hora Ela Parou Abriu Mão De Tudo E Deu Prioridade Ao Que Jesus Estava Ensinando Ela Colocou Em Primeiro Plano A Decisão De Dar A A A A A Jesus Na quela Hora A Bíblia Diz No Livro De João Capítulo 5 Versículo 39 Foi Jesus Que Falou Também Examinai As Escrituras E Cuidai Tenelas A Vida Eterna Porque São Elas Que Testificam De Mim Disso Senhor Jesus Então Se Ele Estava Examinando As Escrituras Estava Naquele Momento Orientando Eles A Respeito Dos Planos De Deus Por Meio Da Palavra Marta Parou E Deu Atenção A Jesus Ela Tomou Essa Decisão Como Primeiro Plano Da Sua Vida Maria Perdão Ela Decidiu Dar Atenção A Jesus E Priorizar O Que Jesus Estava Ensinando Quando Marta Na Oportunidade Que Ela Teve De Estar Aprendendo Com Jesus Também Através Da Prioridade De Estar Dando Atenção A Ele Ela Estava Trabalhando Ela Estava Naquela Naquela Correria E Isso Fez Com Que Ela Se Incomodasse Pelo Fato De Maria Estar Dando Atenção A Jesus Daquela Hora E A Bíblia Diz Que Ela Chegou Até Jesus Né Eu Vou Ler Aqui Na Leitura Que A Gente Fez No Versículo 40 Marta Porém Andava Distraída Em Muitos Serviços Tá Vendo Enquanto Jesus Estava Ensinando Os Planos De Deus Que Maria Estava Dando Atenção A Ele Marta Se Incomodou Porque O Que Ela Estava Fazendo Era Completamente Diferente A Bíblia Diz Que Ela Porém Andava Distraída Em Muitos Serviços Então Aqui Vai Um Conselho Para Os Irmãos Vai Um Conselho Para Os Amigos Que Não Basta Apenas Nós Termos A Sensibilidade De Ouvir A Vó Do Senhor Jesus Batendo Na Nossa Porta Querendo Fazer Parte Da Nossa Vida Querendo Fazer Parte Da Nossa Família Termos A Sensibilidade De 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 Recebê-lo Na Nossa Vida De Recebê-lo Na Nossa Casa Mas Quando Ele Estiver Diretamente Irmãos Porque Nós Abrimos A Porta Nós Começarmos Agora A Nos Distrairmos Com As Coisas Começarmos Agora A Nos Distrairmos Com Os Afazeres Com As Ocupações Com As Responsabilidades Com Os Compromissos E Deixarmos A Oportunidade Que Para Nós É Essencial E Tem Que Estar No Primeiro Plano Que É Dar Atenção A Jesus Dar Atenção A Jesus Irmãos É Nós Aprendermos Com Ele E Termos Ele Acima Das Nossas Decisões É Antes De Nós Tomarmos Qualquer Decisão Que Nós Atribuímos Uma Grande Importância Jesus Está No Primeiro Plano Para Maria Ela Já Estava Completa Em Saber Que Jesus Estava Dentro De Sua Casa E Ela Achou Que Ali Ela Estava Segura Jesus Dentro De Sua Casa Mas Ela Priorizando Seus Interesses Mas Ela Priorizando Seus Compromissos Mas Ela Priorizando As Suas Responsabilidades A Bíblia Diz Que Enquanto Ela Estava Fazendo Isso Ela Estava Distraída E Quantas São As Pessoas Que Se Dizem Irmãos Ter Jesus Na Vida Que Se Dizem Já Ter Aberto Espaço Para Jesus Se Tornar Participante Da Sua Família Da Sua Casa Mas Quando Você Observa O Comportamento As Decisões Os Hábitos Dessas Pessoas Elas Estão Completamente Distraídas Com Coisas Banais Com Coisas Irmãos Tão Simples Que Não Muda Em Nada Na Vida Dessa Pessoa As Vezes É Apenas Um Passatempo Para Poder Preencher Vazio Como Diz Um Provérbio Popular Para Tampar Buracos O Inver De Jesus Ser A Prioridade Para Poder Estar Orientando O Homem Para Poder Estar Saciando A Alma Os Desejos Os Prazeres Que O Homem Precisam Eles Ignorarem Jesus Como Prioridade Na Sua Vida Como Prioridade Na Sua Família E Começar Ter Ocupações Com Coisas Até Mesmo Que Que Valem A Pena Irmãos Marta Porém Estava Distraída Em Muitos Serviços Parece Que Quanto Mais Um Homem Se Envolve Com Serviços Quanto Quanto Mais O Homem Se Envolve Com As Coisas Desse Mundo Quanto Mais Se Envolve Com 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 Responsabilidade Que Não Dizem Respeito A Deus Estou 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 Referindo Ao Mundo Secular Ao Mundo Da Conquista Ao Mundo Da Realização Parece Que Deus Está Indo Junto É Uma Porta Que Deus Está Bendo É Mais Outra Porta E Aí O Homem Fica Envolvido Com Tanta Coisa Menos Envolvido Com As Coisas Que Deus Proporcionou Para A Vida Dele E Ela Vivendo Essa Situação De Distração Ocupada Com Muitos Serviços A Bíblia Diz Que Ela Se Incomodou Quando Ela Viu Maria Que Tinha Aberto Mão De Tudo E Priorizou Aquele Tempo Para Estar Dando Atenção A Jesus E Priorizou Aquele Tempo Para Estar Aprendendo Com Jesus E Ela Acabou Se Incomodando Então Aproximando Se Disse Senhor Não Se Te Dá De Que Minha Irmã Me Deixe Servir Só É Como Se A prioridade Que Maria Estava Dando Que Naquele Tempo Ali Era Aprender Com Jesus A Condição Que Ela Proporcionou Para Ela Mesmo Era Estar Ouvindo O Que Saía Da Boca De Jesus Marta Achou Que Aquele Tempo Não Era O Tempo É Valioso Aquele Tempo Não Era O Tempo Que Se Devia Priorizar E E Ela Achou Que Jesus Estava Distraído Com Relação A Atitude De Maria E Que Se Jesus Atentasse Para Aquilo Ali Ele Despertaria Maria Para Correr Atrás Dos Serviços Igual Marta Para Se Envolver Com Coisas Com 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 Tantas Responsabilidades Nessa Vida Secular Naquele Momento E Quando Ela Falou Aquilo Para Jesus Ela Se Surpreendeu Porque Ela Fez Um Pedido Para Jesus Diz Diz-lhe Que Me Ajude Tipo Assim Fale Para Ela Para Nesse Momento Nesse Tempo Deixar De Dar Atenção Para O Que O Senhor Está Falando Agora Para Que O Senhor Está Orientando Agora E Que Venha Para Cá Me Ajudar O Que A Gente Vê Das Pessoas Que Dizem Que Tem Deus Das Pessoas Que Dizem Que São Que São De Deus Irmãos Envolvidas Com Tantas Coisas Cheias De Responsabilidades Cheios De Compromissos E Que Na Verdade Está Tão Ocupadas Que Não Tem Tempo Para Para Dar Atenção A Um Momento De Meditação Na Palavra A Tirar Um Tempo Para Poder Estar Com Senhor Jesus Para Edificar Sua Vida E Ela Vai Se Envolvendo Cada Vez Mais Com Coisas Achando Que Isso Irmãos Que Ela Está Fazendo Da Maneira Que Ela Está Se Envolvendo Consiste Em Tudo Que Deus Gostaria Que Ela Estivesse Vivendo E Jesus Respondeu No Versículo 41 Dizendo Assim E Respondendo Jesus Disse Ele Marta Marta Estás Ansiosa E Afadigada Com Muitas Coisas Quando Ela Perguntou Para Jesus Aquilo Com Com Relação A Atenção Que Maria Estava Dando Para Jesus E Falando Para Jesus Para Que Dissesse Para Maria Que Fosse Viver O Mesmo Momento Que Ela Estava Vivendo Que Era Cheia De Muitos Serviços Naquele Momento Ela Ouviu De Jesus Talvez O Que Ela Não Esperaria Ouvir Jesus Falou Para Ela Marta Marta Estás Afadigada E Ansiosa Com Muitas Coisas Então O que Nós Estamos Aprendendo Aqui Que Na Verdade O que Faz A Pessoa Se Envolver Com Muita Coisa Com Muitos Com 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 Muitas Responsabilidades E Abre Mão Do Momento Que Era Para Ela Dar Atenção Ao Que Jesus Gostaria De Se Revelar Para Ela E Que Precisa De Um Tempo Não É Ele Precisa De Separar Esse Tempo Para Dar Atenção Para Que Jesus Se Revele Para Ela Para Que Jesus Dê Direção Para A Vida Dela Para Que Jesus Mostre Para Ela As Coisas E Que Ela Tenha Discernimento Da Realidade Que Ela Está Vivendo E Que O Discernimento Irmãos Possa Encaixar Ela Diante De Uma Realidade Que Ela Vive Naquele Momento Seja Qual For A Situação A Bíblia Diz No Livro De Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Que Todas As Coisas Cooperam Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus Mas Para Ele Compreender Em Um Momento De Adversidade Que Aquilo Ali Coopera Para Seu Bem Ele Precisa Antes Ter Dado Atenção Para O Senhor Jesus Para Que O Senhor Jesus Lhe Dê O Dissernimento Para Que O Senhor Jesus Lhe Dê A Compreensão Daquilo Que Ele Está Vivendo E Que Tudo Aquilo Vai Contribuir Para O Bem Dele Mas Quando o Homem Não Prioriza Isso E Que Ele Vive Preso Pelas Ocupações Pelos Compromissos E Tudo Isso É Consequência Do Que Estava Acontecendo Com Marta Ansiedade Fadiga E Nada Disso Faz Bem Para O Ser Humano Irmãos Quando Ela Está Vivendo Um Momento E Que Aquilo Faz Parte De Uma Reação Da Ansiedade É Pois Está Fadigada Com Alguma Coisa E Aquilo Está Levando Ela A Viver Aqueles Momentos Que Aparentemente São Correrias Por Causa Das Suas Responsabilidades Isso Não Vai Fazer Bem Então Diante Dessa Palavra Que O Senhor Colocou No Meu Coração Eu Quero Dar Um Conselho Para Os Irmãos E Dar Um Conselho Para Os Amigos Se Você Entende Que Você Está Andando A Passos Largos Está Andando Em uma Certa Velocidade Que Está Lhe Tirando O Foco Que Está Tirando Você De Priorizar Os Planos De Deus Na Sua Vida Diminui 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 Naquele Naquele Tempo Naquele tempo Jesus Está Querendo Falar Para Você Amanhecer O Dia De Repente Você Está Cheio De Planos Cheio De Ideias Mas O Que Jesus Queria Para Você Naquele Dia Qual Seria A Decisão Que Ele Gostaria Que Você Tomasse Qual Seria A Direção Que Ele Queria Que Você Seguisse Qual Seria A Atitude Que Ele Gostaria E De Repente Por Causa Da Ansiedade E De Estar Fadigado Com Tantas Coisas Você Deixa De Dar Atenção A Jesus E Acaba Perdendo A Direção Correta Que Se Deve Ser Tomada Então No Minimo Para Que Nós Tomemos Uma Decisão Que A Gente Tenha Certeza Que Vai Dar Certo É Quando O Senhor Nos Orienta Por Meio Da Sua Palavra No Livro De Salmos Capítulo 119 Versículo 105 Diz Lâmpada Para Os Meus Pés É A Tua Palavra E Luz Para O Meu Caminho Disse O Salmista Não É Então Quando A Gente É Conduzido Pela Palavra De Deus A Gente Vive Uma Vida Em Uma Direção Certa A Gente Vive Uma Vida E Uma Decisão Que Vai Nos Levar Em Caminhos Que Vai Nos Dar Segurança E E Quando A Gente É Guiado Pela Ansiedade Quando A Gente É Guiado Pela Fadiga E Se Envolve Através Dessas Reações Que Se Manifestam Dentro De Nós Em Compromissos Em Responsabilidades É Apenas Irmãos Perda De Tempo Cansaço E Dando Murro Em Punta De Faca Se Deus Tem Plano Na Sua Vida E Você Faz Parte Desses Planos E Que Você Já Ouviu A Voz De Deus E Já Abriu A Porta Para Jesus Se Tornar Participante Da Sua Vida Não Ande Nessas Correrias Não Vive Nessas Agonias Nessas Ansiedades Porque Você Vai Perder Tempo E Essas Coisas Não Vão Te Fazer Bem Jesus Falou Para Marta No Versículo 41 Marta Marta Estás Ansiosa E Afadigada Com Muitas Coisas Mas Uma Só É Necessária Tá Vendo Jesus Quer Irmãos Que Nós Diretamente Diretamente Priorizemos O Reino De Deus Os Nossos Sonhos Eles Estão Dentro Do Reino De Deus O Que A Gente Deseja Conquistar Para Ser Feliz E Se Completar Eles Estão Dentro Do Reino De Deus Então Jesus Quer Que Nós Priorizemos Uma Só É Necessária Tá Vendo Irmãos Versículo 41 A Parte B Mais Uma Só É Necessária Marta Marta Estás 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 Ansioso E Afadigada Com Muitas Coisas Mas Uma Só É Necessária De Tantas Coisas Que A Gente Está Ansioso Que A Gente Quer Conquistar Que Nós Estamos Naquela Agonia De Conquistar Jesus Está Dizendo O Seguinte Uma Só É Necessária Essa É Que Você Precisa Colocar Em Primeiro Plano Essa É Que Você Precisa Colocar Em Primeiro Lugar Aí No Versículo 42 Ele Completa Dizendo E Maria Escolheu A Boa Parte A Qual Não Lhe Será Tirada Para Que Nós Conquistemos Qualquer Coisa Tudo Tem Que Ter O Começo Para Que Nós Conquistemos Irmãos Qualquer Coisa A Gente Tem Que Ter O Princípio E O Princípio Da Realização Do Nosso Sonho É Justamente Isso É Priorizar O Reino De Deus É Priorizar A Vontade De Deus É Priorizar O Que Maria Priorizou Naquele Tempo Enquanto Marta Estava Envolvida Com Tanta Coisa Mesmo Tendo Jesus Na Sua Casa Maria Priorizou Amém Irmãos E Jesus Falou Para Marta E Maria Escolheu A Boa Parte A Qual Não Lhe Será Tirada Então Se A Gente Pensa Irmãos Alto Se A Gente Pensa Grande Se A Gente Sonha De Conquistar Aquilo Que A Gente Sabe Que Jesus Prometeu E Ele É Fiel Para Cumprir A Gente Não Tem Que Passar Na Frente Para Querer Conquistar De Acordo A Nossa Ansiedade Não A Gente Tem Tem Que Escolher Apenas A Melhor Parte Quando A Gente Escolhe A Melhor Parte Que É Dar Atenção A Jesus Para Que Ele Nos Ensine Como A Gente Deve Agir Para As Coisas Darem Certo Então As Decisões Que A Gente Vai Tomar Posteriormente É Que Nos Vai Trazer Essa Base Para Que Tudo Que A Gente Conquistar Venha Permanecer Para Sempre Como Jesus Falou Com Relação A Maria Maria Escolheu A Boa Parte E Nunca Lhe Será Atirada Então Esse Conselho Através Do Que O Senhor Jesus Nos Ensinou Que A Gente Deve Irmãos Tomar Partido Para Que Venha Dar Certo Na Nossa Vida No Livro De Segundo Timóteo Capítulo Dois Versículo Quatro Gostaria Agora Que Os Irmãos Abrissem A Sua Bíblia Aí Por Favor Para A Gente Aprender Um Pouquinho No Livro De Segundo Timóteo Capítulo Dois E Versículo Quatro Vamos ver O que Está Escrito Segundo Timóteo Capítulo Dois Versículo Quatro Diz Assim Ninguém Que Milita Se Embaraça Com Negócios Desta Vida Afim De Agradar Aquele Que O Alistou Para Guerra Está Vendo Se Nós Fomos Chamados Como Militantes Do Senhor E Estamos Nesse Ofício Nessa Guerra Nessa Batalha O Que Nós Não Temos Que Deixar Acontecer Irmãos É A Gente Se Embaraçar Com Alguma Coisa Dessa Vida Olha Que O Mundo Ele Vem Fazendo De Tudo Para Que A Gente Se Distraia Com Com Dessa Vida A Gente Tando Embaraçado É Claro Que A Gente Não Vai Estar Livre para estar tomando a decisão, para priorizar as coisas de Deus na nossa vida. Então, o que vai acontecer? Automaticamente vai atrasar os planos de Deus na nossa vida, vai adiar os propósitos de Deus na nossa vida e a gente tem que estar, irmãos, nesse cuidado de tudo aquilo que tentar nos embaraçar, a gente procurar se livrar e ficar livre. Mas tudo isso vai dar certo quando a gente fazer a mesma coisa que Maria fez, priorizar o tempo que foi proporcionado para nós darmos atenção ao Senhor Jesus, para nós aprendermos com Ele e sermos conduzidos por Ele. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vamos procurar aqui para nós lermos também, no livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se nós estamos vivendo uma vida dentro do propósito de Deus, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu falo que essa plateia se divide em duas partes. Aquelas que estão torcendo para o nosso sucesso, para nos aplaudir lá na frente, e aquela que está lutando para o nosso fracasso, para, se caso a gente fracassar, a gente cair, os planos não derem certo, elas dizerem assim, eu não avisei que ele não ia longe, eu não avisei que ele não ia dar certo, que essa decisão dele não ia dar certo. Então, nós estamos envolvidos em uma tão grande nuvem de testemunhas. E se estamos envolvidos em uma tão grande nuvem de testemunhas, o conselho da Bíblia é que nós deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e orienta, e corramos com paciência a carreira que recebi do Senhor. Então, fica esse despertamento, irmãos. Não deixe que as coisas, ainda que você tenha aquele anseio de conquistar, de querer a qualquer custo, lutar e conseguir, não deixa que essas coisas tirem a prioridade de você ter aquela paciência de dar atenção para o Senhor Jesus, para que ele te ensine de uma forma prudente as decisões que você precisa tomar para ter uma vida abençoada, para ter uma vida que lhe leve a grandes vitórias. Amém, irmãos? Não deixe que as coisas lhe embarassem, não deixem que as coisas lhe atrapalhem, tente lhe amarrar, lhe sufocar, para que você não esteja livre para tomar as decisões importantes. Porque quando nós estamos livres, a gente vai continuar dando atenção para Jesus e a gente vai conciliar as duas coisas. Quais são as coisas? Porque nós somos formados de uma obra terrena, como também somos formados de uma obra espiritual. Então, a gente tem tudo para ter condição de conquistar as coisas terrenas, mas que não atrapalhem o plano de salvação que Deus tem para a nossa alma, que não atrapalhem, amém, irmãos? O propósito que Deus tem para nos conduzir para a vida eterna e vivermos para sempre com o Senhor. Que uma coisa não atrapalhe a outra. Que a gente não seja também demasiadamente espiritual a ponto de querer ignorar situações que o Senhor proporcionou para a nossa vida e temos condições de conquistar. Mas as coisas que o Senhor proporcionou e que nós iremos conquistar não atrapalhem também a nossa vida eterna para vivermos para sempre como o Senhor. Então, vamos tentar ter um equilíbrio, né? Que é por isso que a gente precisa aprender com Jesus e fazer um tratamento na nossa ansiedade e nessa fadiga que tenta nos levar a tomar a decisão precocemente ou precipitadamente. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha o que está escrito. Se esperarmos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Está vendo? Se nós estamos com o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa casa mas todo investimento que a gente faz através da fé é só lutando pelas coisas dessa vida a Bíblia já está dizendo que nós já somos os mais miseráveis entre os homens. Como eu falei, que nós possamos equilibrar, irmãos a nossa vida relacionada com Deus que nós possamos ter um equilíbrio que possamos conquistar passo a passo as coisas que o Senhor quer que nós conquistemos aqui mas que sejamos livres e não fiquemos embaraçados com as coisas desse mundo para que tenhamos a liberdade de conquistar as coisas eternas para vivermos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Se nós esperarmos as coisas apenas dessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é muito sério. Então, que a gente venha estar preocupados de estar servindo a Deus mas que a prioridade de estarmos dando atenção ao Senhor de estarmos querendo aprender mais em tudo que diz respeito a Deus a gente venha ter o cuidado de priorizar não é, irmãos? Apesar de estarmos distantes de estarmos bem separados uns dos outros por causa do isolamento social mas a autoridade que Deus me deu como pastor na vida dos irmãos ainda prevalece essa cobertura espiritual ela não está presa em um espaço físico ela não está, irmãos, presa em um espaço limitado, não essa cobertura é espiritual e onde quer que os irmãos estejam amém? O ministério que o Senhor me deu para dar essa cobertura para os irmãos está cobrindo os irmãos onde quer que os irmãos estejam mas para isso é necessário que os irmãos reconheçam amém, irmãos? o meu ministério para a vida de vocês é necessário que vocês reconheçam o meu ministério como bênção para a vida de vocês independente de estarmos participando de culto presencial ou não isso faz parte dos princípios dos planos de Deus da nossa vida como prioridade de acordo com o que nós estamos aprendendo essa noite não o meu pastor se caso você precisar em momentos difíceis de uma palavra sinta essa necessidade se você não tem oportunidade de vir pessoalmente até aqui irmãos mas honrem essa cobertura me ligue mande um zap expresse a sua necessidade e eu vou ver a maneira que posso que isso tem uma autoridade para lhe ajudar e talvez em situação que você lutaria tanto tempo e nunca conseguiria vencer essa barreira de repente eu posso liberar uma palavra e te abençoar em nome de Jesus e você ser livre desse problema isso são os princípios quando a gente reconhece as coisas de Deus como Maria reconheceu na casa de Marta e não seguir o exemplo dela de estar distraída com tanta coisa e naquele tempo não priorizar o que Maria priorizou então se desperte para essas coisas porque o tempo vai passando e a gente se não tiver cuidado irmãos acaba se acostumando e pelo fato da gente ser desenrolado nas coisas parece que a gente vai conseguir resolver tudo vai dar certo lembre-se de uma coisa que existe um mundo espiritual e Satanás de acordo com o que está escrito em João 10.10 Jesus falou que ele veio a não ser matar roubar e destruir e ele está trabalhando irmãos a todo vapor então não vá desse jeito não não vá desse jeito no tempo que é para você parar e priorizar o reino de Deus as coisas espirituais para que você receba a bênção puxe o freio de mão irmãos e priorize para que Deus abra os seus caminhos e você comece a tomar decisões importantes que lhe leve a grandes coisas a grandes conquistas nós temos exemplo na Bíblia de um homem que fez igual Marta em um momento que ele poderia priorizar perdeu muito tempo fazendo grandes investimentos irmãos nesse mundo se embaraçou totalmente nessa vida secular Jesus deu esse exemplo no livro de Lucas e a gente vai procurar no livro de Lucas no capítulo 12 no livro de Lucas no capítulo 12 eu vou usar essa passagem como exemplo para você ver como é perigoso quando a gente acha que as coisas funcionam da maneira que a gente tenta seguir e não prioriza as coisas de Deus Lucas capítulo 12 a partir do versículo 16 diz assim e propôs-lhe uma parábola dizendo a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e ele arrasoava consigo mesmo dizendo o que farei não tenho onde recolher os meus frutos e disse farei isto derrubarei os meus celeiros edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e folga mas Deus lhe disse louco esta noite esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será está vendo irmãos aí no versículo 21 o senhor finaliza dizendo assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus então isso é muito sério e a gente precisa trazer esse exemplo para as nossas vidas que adianta correr no tempo que é para a gente dar atenção de receber uma orientação do pastor além da orientação receber uma oração como primeiro plano para depois tomar decisão e tem pessoas que ignoram o que é esse segmento tem pessoas que ignoram o que é isso que princípio é esse e é muito pelo contrário na oportunidade que tem de se envolver com o seu pastor por exemplo onde deveria honrar onde deveria ter o cuidado de dizer olha eu tenho que aproveitar essa oportunidade porque se a bênção é transmitida através dele eu vou ficar aqui debaixo até conquistar não ignora trata naturalmente apesar de sermos seres humanos de um para com o outro mas é necessário que haja essa separação de hierarquia e isso é através de discernimento quem é o seu pastor para você quem é você para mim talvez como colega de ministério talvez como membro quem é você para mim eu tenho que saber de ferir de ferir essas coisas que é uma pessoa humana normal e o que é uma pessoa dentro do reino de Deus isso são princípios quando a gente para para entender que o reino de Deus é prioridade na nossa vida é Marta olhar para Jesus de uma forma e agir de acordo o que ela acha e Maria olhar para Jesus de outra forma e agir da maneira que ela achava e de repente na avaliação de ambas decisões Jesus falou Maria escolheu a boa parte independente de qualquer coisa nós precisamos ter o discernimento para que na decisão que a gente for tomar seja ela tão importante para nós que o próprio Jesus na sua avaliação possa falar a mesma coisa que ele falou para Maria você escolheu a boa parte e o que você está fazendo nunca vai ser tirado e o que adianta a gente ter as decisões de conquistarmos e agirmos do nosso jeito de fazermos as nossas coisas do nosso jeito temos provas de o que das decisões que a gente está tomando estão dando certo porque os sinais estão acompanhando a gente está conquistando as coisas estão aparecendo e a gente se encher de coisas e ficarmos vazios de Deus e ficarmos vazios dos propósitos de Deus e de repente a gente se parar na situação dessa parábola que Jesus falou do rico e imprudente que conquistou tantas as coisas e no tempo que era para priorizar para dar atenção ao Senhor para que ele aprendesse ele não deu e perdeu tempo investiu demais e de repente ele juntou em celeiros tudo aquilo que ele conquistou e de repente o Senhor falou para ele louco hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será então irmãos reflita nisso não pense que a oportunidade que o homem tem de tomar suas decisões de se envolver com tantos compromissos está fazendo ele livre porque as conquistas vai dar para ele liberdade de fazer aquilo que ele quer no sentido espiritual irmãos é o contrário ele está se embaraçando e a cada vez mais que ele se embaraça com as coisas desse mundo ele vai automaticamente se afastando das coisas de Deus e empobrecendo espiritualmente e no último versículo que a gente leu o Senhor falou assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus e no livro de Lucas aqui mesmo capítulo 12 no versículo 34 diz assim porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração nós temos aqui dois exemplos e a gente deve escolher o melhor a ser seguido já abrimos o nosso coração já abrimos a nossa porta e Jesus faz parte hoje da nossa casa Jesus faz parte hoje da nossa vida mas qual é a condição que você está vivendo na condição de Marta ou na condição de Maria independente da condição que você viva eu vou aqui concluir dizendo o que Jesus falou Maria escolheu a melhor parte a qual nunca lhe será tirada e qual foi a boa parte que Maria escolheu naquele tempo priorizar para estar aprendendo com Jesus para estar ouvindo o que saía da boca de Jesus tente manter esse equilíbrio irmãos qual é o tempo de você fazer as coisas e qual é o tempo de você parar e dar atenção para Jesus e aprender acerca dos planos de Deus e receber a bênção para você tomar decisões e não se embaraçar com as coisas desse mundo então esse é o conselho tente conciliar em tudo ao seu tempo o que se deve ser feito tá bom que Deus em Cristo nos abençoe fica essa palavra para a nossa meditação vou fazer uma oração agora meu Deus em nome de Jesus eu quero te louvar quero te agradecer Senhor por esse momento que tivemos a oportunidade de mais uma vez aprender um pouco meu Deus por meio da sua palavra que o Espírito Santo possa colocar melhor no coração de todas as pessoas que ouvirem ó Deus essa mensagem por meio desse vídeo Senhor em nome de Jesus meu Deus abra um entendimento esclarece meu Deus para a vida dessa pessoa e que ela possa enxergar de fato o caminho em que ela deve andar Senhor continua agindo de forma grandiosa abençoando a vida dos irmãos a vida dos nossos amigos meu Pai é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus que Deus abençoe os irmãos que Deus abençoe os amigos se Deus permitir na próxima sexta-feira às 19h30 estaremos de volta tá bom Deus abençoe ficam todos na paz Deus abençoe